Uma exposição de obra de arte a céu aberto. Estátuas que chegam a pesar mais de 200 quilos, esculpidas em bronze por artistas renomados. As peças, expostas no Cemitério Santana, em Goiânia, carregam traços do estilo art decó. Fundado em 1939, o Cemitério Santana é o mais antigo da capital. E aqui está guardada parte da história de Goiânia. Este é o túmulo de Pedro Ludovico Teixeira, o fundador da capital de Goiás, sepultado aqui em 1979. Essa estátua, esculpida em bronze, é avaliada em cerca de 80 mil reais. O problema é que várias delas, várias obras de arte estão sendo furtadas aqui do cemitério. Uma, exatamente igual, ficava posicionada neste túmulo ao lado. Os bandidos vieram aqui durante a noite, conseguiram arrancar a estátua, mas por conta do peso, mais de 100 quilos, provavelmente deixaram para buscar depois. A família foi avisada e conseguiu recuperar a tempo. Mas olha, as marcas também das placas de bronze, que são arrancadas de túmulos, aqui do cemitério de Santana. Estima-se que 80% das obras de arte que existiam aqui já foram levadas pelos criminosos. Dona Zilmene tenta preservar a história da família. Neste túmulo estão enterrados os avós e os pais dela. Inclusive, foi a mãe quem encomendou a estátua há mais de 60 anos. Mamãe era uma pessoa que, antigamente, há mais de 60 anos atrás, ela fazia questão de, com muita dificuldade financeira, construir um túmulo desse valor. Essa obra de arte não foi barata, Mas o valor emocional da minha mãe, que não se encontra mais nesse mundo, nós, como descendentes, temos o dever de preservar e cuidar. O cemitério tem movimento de funcionários durante o dia, mas à noite não fica ninguém aqui. O portão sequer tem cadeado. Qualquer um tem acesso fácil 24 horas por dia. Por conta disso, é comum ver cenas como essa. Neste túmulo só ficaram as marcas das placas de bronze. Todas foram furtadas. Sobre esta pedra, ficava uma escultura de bronze avaliada em 150 mil reais. Furtos por aqui estão cada vez mais frequentes. Não existe fiscalização. À noite não tem ninguém. Hoje o cemitério de Santana à noite é uma terra de ninguém. É uma terra sem dono. O cemitério foi tombado pelo patrimônio histórico de Goiânia há mais de 20 anos. Mas basta dar uma volta por aqui para ver que o local está praticamente abandonado. A sensação de impunidade atrai bandidos para cá na certeza de que não serão flagrados. Não existem câmeras de segurança no local. Enquanto fazíamos a reportagem, uma viatura da Guarda Civil Metropolitana apareceu. Mas quem vem sempre ao cemitério diz que isso não é o comum. O patrimônio aqui do cemitério de Santana foi tombado pelo IFAM. No passado, haviam cinco guardas municipais que tomavam conta aqui da segurança do cemitério. Hoje, nós conversando aqui com um dos administradores aqui, ele disse, hoje não tem guarda nem de dia e nem de noite. Nós somos aqui reféns desses vandalistas que vêm depredar os túmulos do cemitério. Seu Joviano é irmão da dona Zilmene. É ele quem agora guarda a estátua que ficava sobre o túmulo da família e que por pouco não foi levada pelos criminosos. A ideia é voltar com ela para cá, mas não por enquanto. Guardamos em um local apropriado para depois que os órgãos competentes mantiverem uma segurança aqui no cemitério Santana, nós possamos trazer novamente para a restauração.